E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Edson Lima, estamos aqui começando mais um joguinho, eu vou trazer pra vocês, já vou diminuir o som aqui porque tá muito alto pra mim ainda, mesmo que eu já tenha baixado ali, mas tá muito alto. Tô trazendo aqui um novo jogo pra vocês, é um jogo rápido de click-click Tap Heroes, é o nome do jogo, Tap Heroes, acho que é isso, Tape, Tap, não sei, mas é de click-click e eu gosto muito desses jogos de click-click, mas ele é um jogo antigo, tá, ele é de 2015, se eu não me engano, por isso que a imagem delezinho é meio assim e tal, né. Mas é bem legalzinho, eu não joguei o jogo, né, mas só por eu ter entrado para ver como é, ele meio que computa em off, então ele já tá aqui com, como vocês estão vendo aqui em cima, 10.212, tá, de dinheiro, esse aqui é outra moedinha, né, aqui tem a vida dos personagens, esse aqui é o meu herói e os inimigos ficam aparecendo aqui, a gente pode ir passando aqui das ondas, né, e aqui ó, eu posso clicar nele pra curar ele, tá, a gente pode ter mais de um, a gente vai ver ali, tem aqui os heróis, mas enfim, não sei exatamente, infelizmente ele não tem inglês, é, não tem inglês, ele só tem inglês, não tem em português, mas eu acho que é simples, que é só click-click e dá pra gente entender mais ou menos aí, enfim, vamos ver. Lembrando que o jogo tá sendo patrocinado, né, me disponibilizaram a chave do jogo, então muito obrigado, desenvolvedores, qualquer coisa, o link tá na descrição pra você comprar, se não me engano, agora tá em promoção, ele tá por 2 reais e pouco, tá, então, dá uma boa. Beleza, então vamos lá, já deixa aquele likezão e bora lá, tá, como eu já tô com 10 mil, vamos gastar esse dinheiro, né, aqui temos os poderes, que aqui tem o ataque, né, a vida e crítico, tá, e aí custa um só, e aí vai aumentando aqui, ó, como vocês estão vendo ali em cima, ó, dá mais de 3 de 5, tá, então quando ele bate, ó, ele deu 6, 8, ó, 6, aí já vai aumentando, tá aqui 85, vou aumentar a vida também, vou aumentar, vamos colocar tudo 10 aqui, 11, né, pra eu perder 11, ó, quando a gente vai curar, né, cura bem mais, tá, então aqui a gente já sabe mais ou menos como é, aqui, ah, são as conquistas, a gente vai conquistando aqui os cliques, aqui, ó, a gente completou 100 inimigos, a gente matou 100 inimigos, tá, tem aqui, deixa eu ver onde é, aqui, ó, aqui, aqui já tem dizendo quantos cliques eu já dei, 200, quantos inimigos já matou, 164, isso aqui foi tudo sozinho, eu só matei, acho que uns 50, ah, gold que eu já ganhei, ó, 170, enfim, mas eu acho que 170 nessa partida agora, tá, então beleza, aqui tem os heróis, aqui heróis, e aqui tem 25, mais 25%, da mais ataque e vida, eu acho, só que precisa dessa moedinha aqui, eu não sei como é que consegue, tá, e aqui temos o ataque, vamos aumentar aqui, ó, ele deu 7, ó, 12, aqui, ó, 8 de 15, 10 de 20, ó, deixa eu curar aqui, que tá morrendo, vamos aumentar aqui, colocar no 13, é, o dinheiro já tá indo embora, o dinheiro vai embora rápido, crítico, re-speed, também velocidade de ataque, provavelmente, tá, e aqui vamos passar a fase, né, e aí, enfim, ele mata super rápido, que obviamente tá uma fase muito, ó, e aqui, ó, tem as fases, né, 9 de 10, pronto, área completada, então eu já passo pra próxima, e obviamente que não é uma coisa difícil, né, deixa eu ver se a gente, vamos aumentar aqui, é, é, meu dinheiro já foi embora, agora esse aqui, os poderes, é, era uma vez, eu jurava que esse dinheiro ia durar muito, mas não dura, ó, temos aí o, 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 level 4, olha, moedinha, já completamos, vamos pra próxima, aqui o chefe, tem vários tipos de chefe, né, só que sim, eu tô, eu tô bem forte, obviamente, e aí eu posso ficar aqui exatamente pra conseguir mais dinheiro, ó, caso eu, caso eu queira, ó, 10, 14, 16, deu um crítico, ó, ó, apareceu aqui, ó, um mago, mais, que legal, aí aqui a gente pode aumentar as coisas do mago, tá, vamos avançar pra próxima, cara, jogo de clique, pra quem gosta, tipo, eu gosto, eu gosto muito, sério, eu já perdi muito, muito tempo da minha vida jogando esse joguinho de clique, sem autoclique, tá, é realmente clicando, porque, na verdade, como tem esses upgrades, né, a gente nem precisa ficar clicando, ele já mata rápido, basicamente, é só se você quiser uma coisinha a mais, às vezes eu deixo aberto, assim, só pra ver a evolução e tal, porque aqui também, é, ó, aparentemente, eu acho que ele não passa, ó, deixa eu matar aqui, ó, ó, completei, então ele não vai pra próxima área, tem o que clicar, ó, aqui já tem, já dá pra aumentar ali, eu vou aumentar, caraca, o dinheiro vai embora muito rápido, eu tava com 10 mil, jurava que isso não ia acabar rápido, sim, aqui, ó, tem a vida aqui que eu posso curar, só que aparentemente é a vida dos dois, essa vida aqui de cima, não sei por que se tem esses tracinhos aqui, se é bobo, é, já tá ficando meio, um pouco demoradozinho, pra próxima, já tô, ó, deserto, level 9, eu quero saber como é que ganha essas coisinhas aqui, eu acho que é no chefe, né, eu já ganhei um ali, nem percebi como foi, o poder já tá livre, level 17, aí tá dando 9, 17, a vida 6, 12, e o crítico cao 12%, os heróis guerreiros, 40, 80, ele, ó, ele tá bem, vou aumentar ele, o mago tá fraquinho, e tem um extra shop, e aí tem, ó, familiar, então acho que é alguém que pode usar a gente, tem um bunker, rent e poção, acho que é de cura, mas enfim, não precisa, vamos lá, vamos, a gente vai, ah, esse aqui é o boss, deserto level 10, ele tira bastante dano, e tá difícil matar ele, não tá fácil não, caraca, ó, se eu não bater, ele dá um dano também, ó, 48, ó, matamos, ah, é matando o boss, até que consegui umas conquistas na Steam, deixa eu ver se eu posso aumentar aqui, o dele tá aqui, level 16, ó, ele dá 70, 55, 160, o crítico, é, eu pensei que daria mais uma edinha, mas não dá não, então vamos pra próxima já, e agora na neve, ó, a gente pode comprar mais um, agora a gente tem arqueiro, eu vou colocar, eu vou colocar stun, speed, posição, proteção, aí, não tem ataque não, proteção, 2 segundos, eu vou colocar em todos, só que mais aqui, 28, proteção, poção, dano, vou colocar esse, e agora a gente tem 3 personagens, ó, já, já dá pra evoluir aqui, a gente vai conseguindo dinheiro, já dá pra fazer as coisas, então, pelo que eu tô entendendo, dá pra passar pra próxima, a gente tem que ir, é sempre na casa, ah, decimal, né, tipo 10, 20, e aí, quando a gente chega na 20, a gente vai ter um boss, pra gente matar o boss, e aí, cada fase são, é, 10 partes, né, e eu só no clique-clique aqui, ó, ganhamos mais um coisinha, mas eu acho que não dá pra usar em nada, no extra shop é tudo com 5, aqui são as conquistas, é, não dá pra comprar nada não, proteção, tá level 10 já, 16, e o mago tá nível 12, a gente já vai passar pra próxima, é, o ruim é que não, não sei se tem a opção de colocar, ele é bem simples o jogo, ah, esse aqui, ó, plantel, eu tenho um vídeo no canal dele, eu gosto muito desse jogo, já fiz de tudo, assim, eu só não platinei, eu acho, mas, não, platinei não, mas, ele tem um 1 e o 2, né, eu tenho uns 2, que são exatamente a mídia de ficar clicando e tal, é muito bom, eu gosto muito, e aí, é da mesma empresa isso aqui, aí, quando eu vi ele, eu disse, não, eu quero, eu quero, só que eu ia pedir, só que aí, tava indisponível no, quando eu ia pedir, aí, não dava, aí, eu disse, não, vou esperar, aí, foi, apareceu, aí, eu peguei ele aqui, vai, 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 mas, basicamente, o jogo é isso, gente, não vou ficar aqui, que, basicamente, é isso, a gente vai ficar clicando e fazendo as conquistas, né, eu acho que aqui, deve dar autoclique, normalmente, esses jogos, dá pra fazer autoclique, tá ficando difícil já, como vocês estão vendo, eu não sei se vale mais a pena você ficar colocando só no guerreiro, que ele, aparentemente, é o mais forte, só que também, ele precisa de muito, né, precisa de muito, ó, ele tá, 392, 40, 80, ah, não, já dá pra passar aqui, ó, já tá ficando bem difícil, eu tô tirando aqui, ó, 9, 10, 11, e aí, quando eles atacam, é que, é o ataque mais forte, e ele já se cura, obviamente, ó, ele dá poção, né, pra ele ficar com algum, algum tipo de sangramento, veneno, coisa do tipo, speed, tá botando de quebrar o mouse, vai, 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 mas, enfim, se você gosta, lembrando, o jogo vai estar na descrição, caso você não compartilha, tá em promoção agora, tá, dia 17, 18, 18, não sei quando é que esse vídeo vai ao ar, mas, aproveita, ele é 10 reais, mas ele fica por 2, tá, mas é isso, então, gente, se você gostou, já deixa aqui, ó, completamos aqui, já ganhamos mais 2 coisinhas, ó, já 2, depois eu vou poder ficar fazendo esse negocinho aqui, ó, do mago, e isso aqui também desbloqueia, que se eu não me engano, eu acho que são poderes, tipo, ah, tem um, tem um cara muito forte, aí eu uso o poder, mas eu não sei o que é que gasta, se gasta dinheiro, se gasta outra coisa, esses poderes aqui também é bom, né, ah, esse aqui é o do TAP, mano, como eu sou burro, esses aqui, o ataque é o quanto eu dou batendo neles, né, clicando, é, e a vida é o quanto eu curo clicando, e o crítico, não sei como é que o crítico funciona, ah, acho que é o crítico do meu dedo, né, eu vou clicando e eu vou ganhando, mas é isso, então, gente, deixa, eu vou ficar aqui pra sempre, se você gostou, já deixa aquele likezão, é, muito obrigado por acompanhar até aqui, um beijo pra vocês, abraço e até o próximo vídeo, valeu, falou, e bora de clique em clique, tá, deixa eu colocar isso aqui, tá nível 17, tchau, 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 tchau Obrigado.